Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor. Pois é, gente, nem deveria estar assim, né? Mas só que depois de já, sabe, ficar super chateada, né? Também chorei muito, sabe? Porque assim, né, gente? Não era uma página que eu colocava todas as minhas energias quanto aqui no YouTube, né? Mas era uma página complemento, sabe? Tipo, eu tô falando página porque eu não sei se eu vou poder falar o nome aqui, né? Porque agora tudo tá censurado, gente. E no Brasil ainda tá pior, né? A gente não pode mais falar mais nada. Daqui a pouco a gente vai ter que gravar vídeos de ajuda, né? Ou então vídeos assim mais sérios, né? Falando assim, ó. Porque tá difícil, tá? Então eu vou falar rede vizinha e vou falar também página, né? É, só pra isso. Mas só que você já entende que a Wins, né? Meu foi, assim, até então tá fora do ar, né? Mas com certeza eu acho, não sei. Espero que não, né? Espero que volte. Mas assim como o meu, várias outras páginas também estão sendo banidas. Sim, gente, banidas por conta de empresas bilionárias, né? Que não estão aguentando aí, né? Segurar com tudo. Tanto perfume que tá entrando, né? Principalmente os árabes, os perfumes, os inspirados, né? Aqueles que eu falo aqui pra vocês, né? Até que eu não tô vendo muito não, mas algumas páginas aí de inspirados foram também derrubadas, né? Por conta dessas empresas, tá? Mas eu vou explicar tudo direitinho aqui o que que tá acontecendo, o que eu consegui entender até agora, tá? Assim, tudo que eu for falar aqui pra vocês, gente, foi o que aconteceu realmente, tá bom? Eu não vou estar inventando nada, é tudo que está acontecendo. E inclusive, se tivessem feito um vídeo falando isso que eu vou falar aqui, talvez a minha página não tinha sido derrubada e nem saído do ar, né? Então, ó, já vai deixando o seu like aí, já compartilha esse vídeo, né? Com aquela sua amiga ou seu amigo que também usa outras redes sociais além dessa aqui, né? Usa outras aí também. Principalmente da, né? Do senhor Mark, né? Então, assim, já compartilha esse vídeo, viu, gente? Porque esse vídeo é pra ajudar aí vocês, né? Que trabalham com isso, sabe? Ou então, vocês que tem uma página... Assim, quem não tem hoje em dia, né, gente? Uma rede social, até quem não trabalha com isso, tá? Porque também tem pessoas que não trabalham com isso que também tiveram página banida, sabe? Só porque falou uma coisa à toa, aleatória ali, que nem sabia que tinha robô ali por trás, né? Que foi programado por conta dessas empresas aí bilionárias a derrubarem tudo que vê pela frente, né? Então, às vezes a pessoa coloca vários conteúdos ali, né? Tem vídeos de família, sabe? Coisas assim, arquivos pessoais também, né? E do nada, sem nem ter o tempo de fazer backup, vai lá e tira tudo do ar, né? A própria, né, página, a própria rede ali tira tudo do seu do ar, tá bom? Que foi o que aconteceu comigo, né? E olha que eu ainda trabalho com isso, né? Imagina, entendeu? Mas assim, gente, olha só, o que que tá acontecendo, né? No dia 5 de julho, né, de 2024, logo cedo eu tava gravando vídeos, né, aqui pro canal do YouTube, né? Que eu sempre deixo já os vídeos agendados, né, gravados, pra depois eu só ir editando durante a semana. Tá bom? Porque temos vídeos todos os dias aqui no canal. E aí, de repente, do nada, eu lá gravando vídeo, um amigo manda uma mensagem falando assim, Flávia, o que aconteceu com o seu Instagram? Aí eu li a mensagem e falei, não sei, né? Aí ele falou, é porque não tá aparecendo pra mim. Aí, quando eu entrei no meu próprio Instagram, né, eu fui ver lá, tava lá um aviso bem grande, né, pra mim excluir um vídeo, um vídeo meu muito antigo, né? Aí eu simplesmente excluí o vídeo, já que era um vídeo de 2020, né? Então eu nem lembrava mais daquele vídeo. Era um Reels, né? Não era nem vídeo. Era um Reels, né, que tava na rede vizinha, né? E daí eu simplesmente excluí, beleza. Tá infligindo as reis, as regras deles, né? Sendo que não tô falando nada demais, então beleza. Fui lá excluí. Aí eu continuei gravando vídeos, né, e tudo. E aí, de repente, minha irmã mandando mensagem. Flávia, sua página não tá aparecendo. Falei, caramba, de novo. Aí eu fui entrar de novo. Aí tava lá um banner, assim, enorme, mostrando, assim, a sua página está temporariamente fora do ar. Se você quiser recorrer, manda um e-mail, tal, 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 e pronto. E aí simplesmente tiraram a minha página, né, com 32K do ar, sabe? Sem eu ter nada pra fazer, assim, antes, né? Sem me dar tempo de eu... Ou então pegar alguns vídeos que estavam ali, né? Arquivos, sabe? Conversas ali que eu queria, né? Simplesmente deixaram eu de mãos atadas e tiraram a minha página do ar. Então agora imagina se fosse uma página, vai com um milhão, dois milhões, né? E, de repente, isso acontecesse. E aí eu meio que sem entender nada, aí eu já comecei a achar que eram pessoas invejosas, né? Tanto é que eu fiz até um... Não stories, eu fiz um shorts, né? Aqui pro YouTube falando, né? Que tem gente aí que tá fazendo fakes, né? Que tá programando robôs aí pra ficar tirando página do ar por conta de, sei lá, né? Concorrência, inveja, algo do tipo, né? Que, inclusive, quando eu falei isso, né? Meio que sem saber do que tava acontecendo comigo. Teve algumas youtubers aí, né? Até que, né? Grandes aí e tudo. Que ficaram falando. Nossa, Flávia! Ela tá dando dica aí pro povo que odeia ela, né? A ficar fazendo fakes, né? Porque isso não se fala, né? Ela tá dando dica. Em vez de ser mais empática, né? Tipo, conversar comigo e tudo. Falar, poxa, Flávia, o que aconteceu, né? Nossa, que ruim isso, né? Não, ficou falando que eu tava dando dica aí pro povo fazer máquinas, robôs pra ficar derrubando outras contas. Como se fosse fácil isso, né, gente? Mas não. O negócio é bem mais embaixo, sabe? Não é isso, sabe? E sim, as grandes empresas, né? Essas grandes importadoras, na verdade, né? Essas grandes aí, importadoras, né? Eu não vou citar nomes aqui, sabe? Então, por isso que eu falei que esse vídeo aqui vai ser bem regrado, né? Porque eu não vou poder falar muita coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, depois, o e-mail que eu achei, né? Depois que eu fiquei procurando os e-mails pra saber quais foram, né? Essas empresas, essas grandes redes aí que baniram a minha página, né, gente? Então, eu vou deixar mostrando aí pra vocês e vou meio que ler e vou apagar o nome delas. Eu, tipo, eu deveria deixar o nome aqui, né? Mas vai dar pra vocês entenderem mais ou menos o que que aconteceu, né? Então, olha só. Seu conteúdo foi removido do... Né? Removemos ou desativamos o acesso à seguinte postagem do... É porque um terceiro relatou que sua oferta de produtos ou promoção de venda de produtos infringe seus direitos da marca registrada, a foto. É que foi esse rios, né, que eu fiz. Acabou de sair o vídeo de perfume Beauty Flower Luxe da Montane. Bem parecido, não falo que é igual, falo que é bem parecido com o Lanterdi da Givenchy, entendeu? E por conta que eu disse, né, tipo, eu coloquei nas escritas bem parecido, por conta disso, eles baniram a minha página inteira, sabe? Isso é inacreditável, gente. Mas, então, foi por conta desse título aí, gente, porque eu falei que esse perfume da Montane era parecido com esse aí, esse de grife, né? Essa importadora desse perfume de grife simplesmente pediu pra banir a minha página. Sempre as pessoas pedem referências, né, de outros perfumes pra ter uma ideia do cheiro do perfume. Não é porque é pra dizer que é fake ou então pra dizer que é falso, sabe? Não, é porque as pessoas querem a referência, entendeu? Então, assim, foi totalmente sem noção isso daí, sabe? Eu acho que essas empresas aí, que tá falando aqui o nome da empresa, né, pra mim depois entrar em contato com eles, é que parece que eles contrataram uma outra empresa que fica tirando do ar, todo mundo que vende pirataria, né? Como se eu estivesse vendendo pirataria, gente. Olha isso. E aí foi isso, né? Aí eu já mandei e-mail pra eles, né? Mas até agora ainda sem resposta, sabe? Mas pra eles eu acho que é só mais um, não sei. E isso me deixa até muito chateada, sabe? Porque eu coleciono perfume de grife também aqui. Eu não tenho preconceito com perfume de grife. Eu tenho nacional, eu tenho contrativos, eu tenho inspirados, né? Não sei nem se pode falar mais isso também. Então, ou seja, isso aí, gente, é puro preconceito e dinheiro envolvido, sabe? Depois eu descobri que depois do dia 12, né, que teve dia dos namorados e tudo, essas grandes importadoras não venderam tanto assim. Quer dizer, tipo, não venderam quase nada, né, gente? Porque um perfume de grife aí de 30ml tá custando na faixa de 600 reais. Onde isso vai parar de tanto imposto aqui no Brasil, né? Um perfume de 100ml, então, tá custando mil reais um de grife que antes era o quê? Uns 500 reais, sabe? Isso tá um absurdo de imposto nesse país, gente. E esse ano, com certeza, eles mudaram aí as regras e também mexeram os pauzinhos nessas plataformas aí do senhor Marco, né? Sabe? Então, eles, com certeza, deram uma grana lá pra eles, pra colocar nos robozinhos, né? Que todo mundo que for falar que perfume é parecido com tal, ou então que falar de perfume árabe também, né? Que tá com tudo aqui no Brasil, gente. E aí, é pra excluir a página e banir a página e que se foda aquele influencer, sabe? E aí, se a pessoa tem conta pra pagar, tem a família pra sustentar, tem os impostos, né? Da própria casa onde mora aqui no Brasil, que são altos também pra pagar, ela não vai poder pagar. E aí, vai ficar o quê? Na rua? Então, aí vai deixar de pagar o imposto? É o que eles tanto querem, né? E isso é totalmente sem noção, né? Eu mesma tô até aqui com receio. Eu vou até olhar aqui na minha coleção se tem algum perfume dessa grife aí, né? Que excluiu a minha página, pra mim já logo, sabe? Tipo, colocar no meu grupo de desapego, porque eu não vou nem aguentar ficar usando o perfume dessa grife aí e vendo todo esse, sabe? Esse preconceito e essa ganância por dinheiro. Ah, mas nem um dólar, três dólares, quatro dólares aí fora, né? Nesses outros sites aí que traz de fora, é porque a gente vai ter que pagar mais imposto também. Tudo é imposto, mais imposto e mais imposto, gente. A gente paga quase 100% de imposto de tudo aqui no Brasil que a gente adquire, entendeu? É isso que tá rolando. Então, como essas importadoras, elas têm que aumentar muito o perfume, né? O tipo, o valor do perfume de grife por conta do imposto exagerado que está nos perfumes, aí elas deixam de vender, porque o brasileiro não ganha tanto assim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai migrar pra perfumes inspirados, pros árabes, né? Que tá aí com tudo, né? O frasco lindo, maravilhoso e tudo mais. As marcas, né? Que eu já indico aqui pra vocês, aqui no canal, sabe? É isso, a pessoa, ela... Porque nós brasileiros, tipo, gostamos, né? De perfumaria. Não é à toa que aqui é um dos países que mais compra perfumes. Mas só que com esse valor que estão cobrando, perfume de grife, não dá pra gente pagar tudo isso. Então a gente migra pra esses outros perfumes. Então em vez deles abaixarem o preço, não. Eles querem continuar cobrando aquele valor absurdo, né? E aí quer banir os influencers, né? Que é a parte mais fraca aí da história, sabe? Em vez de ir na fonte aí, né? Da pirataria em si, que tá muito, tá? Porque o que eu faço não é pirataria. É pelo contrário. Eu tô só falando que vai na vibe parecido, sabe? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa, até muitas vezes, você que tá me assistindo, você não gosta quando eu falo que ele é parecido com tal perfume pra você associar e já meio que lembrar do cheiro e falar, ah, esse eu vou gostar? Então comenta aqui embaixo, né? Né assim? Então, é isso que tá acontecendo, gente. Simplesmente porque eu falei que o perfume é parecido, baniram a minha página, né? Imagina se essa moda pega. Aí ninguém mais vai ter rede social, ninguém mais vai ter nada. Tipo, os influencers vão só fazer dancinha, vão só mostrar uma mandioca, vai fazer uma palhaçadinha. E é isso que eles querem aqui no nosso Brasil, né? Infelizmente, gente. Então, olha só. Eu abri uma nova página lá, né? É flaviaamor.oficial agora. Antes era flaviaamor.oficial tudo junto. Agora é flaviaamor.oficial. E pra comemorar essa página, né? Eu vou dar de presente pra vocês esse perfumão aqui, ó. Que é o Good Girl Blush Elixir, tá? Que tá custando uma fortuna aí, mas vocês vão ganhar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou então procura aí no Google mesmo. Flaviaamor.oficial, tá? Porque se for só Flaviaamor.oficial, vocês vão ver que tá meio que bloqueada a página. Tem que colocar flaviaamor.oficial que daí vocês vão saber como ganhar esse Good Girl Blush Elixir aqui, tá, gente? De 80ml, tá bom? Vocês vão poder ganhar. E quem também engajar bastante aqui, né? Mandar muita mensagem, né? Compartilhar o vídeo. Eu ver a pessoa que mais tá aí, né? Engajando aqui no meu canal também do YouTube. Eu vou dar um perfume de grife também aí, ó. Exclusivo, tá? Surpresa. Então eu vou ficar de olho aqui no meu canal, né? Tem que ser inscrito aqui, sabe? Deixar o like, compartilhar. Em todos os vídeos aí. Que sempre ao final do mês eu vou ver quem tá aí se destacando. É pra ganhar aí um perfume importado, tá bom? Então esse aqui já está lá nessa minha nova página, tá? Eu também abri também na outra rede vizinha, né? Porque agora eu vou fazer backup de uma pra outra. Porque eu já não confio tanto, assim, nessa página aí que eu perdi, sabe? Então vai ser assim. Nem só minha página foi fora do ar. Teve uma moça aí também que quase no mesmo dia que eu, né? Que é a Priscila Perfumes. Inclusive segue ela lá também. É Priscila Perfumes. Ela tem canal aqui também no YouTube, tá? Que ela investiu, assim, todas as energias dela na página do Instagram. E daí derrubaram tudo, sabe? Ela tinha mais de 150 mil seguidores nessa página dela do Instagram. E aí simplesmente eles fizeram a mesma coisa que fizeram comigo, eles fizeram com ela. Agora imagina, gente, perder 150k. Eu que perdi 30, fiquei mal imaginar ela, né? Mas só que ela tem canal aqui também. Agora ela vai investir mais aqui no canal dela do YouTube, né? Porque pelo menos essa plataforma aqui eu me sinto muito mais confortável. Quando tem algum strike aí, quando tem algum direito autoral, o YouTube entra em contato com a gente, explica direitinho o que tá acontecendo, né? Muitas vezes eles pedem pra gente tirar o vídeo ou então editar o vídeo. Isso é o mais correto. Não banir todo o canal, né, gente? Igual essa rede vizinha fez, sabe? Então eu achei muita sacanagem isso. E se você tem essa rede aí vizinha, então já dá uma olhada no seu conteúdo, vê se você não tá falando que é parecido com tal no título, tá? Porque se tivesse alguém me avisando sobre isso, eu talvez não perderia a minha página. Porque daí eu ia olhar todos os meus vídeos, até os mais antigos, porque esse vídeo aí que resultou nesse banimento é de 4 anos atrás. Não é vídeo recente. É um vídeo que eu até tinha esquecido, gente. Então olha só, imagina, né? E muitos influencers aí foram tirados do ar, foram calados e não falaram nada, né? Nem, sabe? Nem mencionaram o porquê. Nem eles também souberam o que aconteceu também com eles mesmos, né? Porque é uma coisa assim, um baque tão grande que daí a pessoa fica meio perdida. Mas como eu soube o que aconteceu comigo, eu vim compartilhar aqui pra vocês que também trabalham com internet e também não trabalham. Tem aí sua página, né? Não quer perder a sua página por besteira, tá? Então, é isso. Segue essa dica aí que eu tô dando, tá? Eu compartilho esse vídeo também porque o meu intuito aqui é ajudar vocês. E como eu sempre fiz, né, gente? Eu sempre ajudei vocês aqui nas escolhas dos perfumes, sabe? Tudo que o máximo possível, assim, que eu tento ajudar, eu ajudo aqui vocês, tá bom? E daí vocês também me ajudam aí compartilhando minha página, né? Entrando lá também, tá bom, gente? Então, é isso. Mas me conta aqui embaixo o que vocês acharam disso, tá? Que eu quero saber também a opinião de vocês sobre tudo isso que tá acontecendo, tá bom? Um super beijo a todos. Respeitem aí os pessoal aqui nos comentários, tá, gente? Respeito acima de tudo, tá? Então, beijos de novo. Bye, bye. Tchau, tchau.